Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz. Eu estou trabalhando com limites, começando do zero, ou seja, lá do comecinho de limite. Eu já fiz alguns, agora eu vou continuar. Antes de continuar, eu quero explicar algo aqui. Observe, nós vamos fazer um exercício e vocês vão observar que o numerador e o denominador crescem ambos indefinidamente. Então, o limite é do tipo infinito dividido por infinito, ok? Então, vamos ver como é que fica aqui. Calcular o limite de 2x ao quadrado, menos 5x mais 1, dividido por 4x ao quadrado, mais 3x menos 7, com x tendendo a infinito. Então, vamos lá. Eu vou colocar, eu vou colocar o maior, o x que tem o maior expoente para fora. Estendendo infinito, então vai ficar x ao quadrado, vou abrir um parênteses e vai aqui, se eu tirei o x ao quadrado daqui, ficou 2. 2 menos, aqui vai ficar 5, bom, eu vou pegar o x e dividir o x daqui, x dividido por x ao quadrado que eu coloquei em evidência. O x ao quadrado que está aqui, eu vou pegar este x e vou dividir por este x. Como eu tenho a mesma base e o x e o expoente dele é 1, eu conservo a base e subtraio, é divisão, os expoentes. Então, 1 menos 2, menos 1, que vai ficar 1 sobre x. Aqui como tem 5, 1 vezes 5, 5 sobre x, mais 1, não tem com quem dividir x ao quadrado, ok? Tudo isso dividido, agora eu vou fazer a parte de baixo, o maior expoente também vou colocar para fora. Então, x ao quadrado, aqui vai ficar o 4 mais 3. Esse x eu vou dividir por x ao quadrado, vai ficar 1 menos 2x, que vai dar x, menos 7 sobre x ao quadrado, ok? Bom, aqui nós temos 1 sobre x ao quadrado, ele vai tender a zero, considerando isso aqui como zero. Se eu pegar o 5 e dividir aqui no x e eu tiver um número muito grande, o que vai acontecer? Se eu pegar o 5 dividido por 1 milhão, vai dar um número muito, muito pequenininho. Então, quase chegando a zero. Vai ficar aqui. Então, o limite, aqui ficou o quê? 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, sobre 4x ao quadrado, com x tendendo a mais infinito. Dá para cancelar aqui, e dá para simplificar, ficou o quê? Limite de 2 quartos, com x tendendo a mais infinito. Dá para simplificar por 2, que vai dar 1 meio, ok? E, vamos ver como é que fica. Vou escrever a solução aqui, vou aposentar a zero. Aqui, eu tenho o maior expoente, eu vou colocar o maior expoente em evidência. Então, x ao cubo, é o numerador. Aqui é o 1 mais. Agora, aqui, eu vou pegar o x sobre. Aqui, eu vou dividir o x ao quadrado, x ao quadrado, dividido por x ao cubo. Conserva a base, subtrai os expoentes, que vai dar x a menos 1, que é 1 sobre x. A mesma coisa vai ser aqui com o 3, a com o x. 1, x, dividido por x ao cubo, vai dar x elevado a menos 2, que invertendo x ao quadrado. Menos 3 elevado a x ao cubo. Bom, aqui, x tendendo a mais infinito. A mesma coisa que eu fiz no numerador, eu vou fazer no denominador. o maior expoente é o x ao quadrado, que vai ficar o 4 mais, menos 2, x dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a menos 1, então, 2 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, que vai ficar aqui. Se eu pegar o 1 e dividir por um número muito grande, vai dar próximo a 0, então, vou considerar 0, para toda essa turma aqui. 0, 0, então, ficamos com o que? O limite de x ao cubo, que é 1 vezes x ao cubo, x ao cubo, sobre 4x ao quadrado, com x tendendo ao infinito. Aqui, se eu tenho 3 aqui, eu tenho 2, o que acontece? Conservo a base e subtrazo o expoente, que é divisão. Então, vai ficar aqui, vai ficar 1 e esse aqui desaparece. É isso aqui, x ao cubo, dividido por x ao quadrado, conservo a base, 3 menos 2, que é igual a x elevado a 1, ou simplesmente x. Então, vai ficar o limite de x sobre 4, com x tendendo ao infinito. O número que eu colocar aqui e dividir por 4, o que acontece? Eles vão crescer, vão crescer, vão crescer, infinito. Então, o maior x, eu vou colocar em evidência. Então, o limite de x tendendo a menos infinito, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. x dividido por x ao quadrado, vai dar x é menos 1, menos 1 sobre x ao quadrado. A mesma coisa aqui, eu vou colocar o x ao quadrado, que vai dar 5, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, que vai ser igual a que eles tendem a 0, porque 1 dividido por 1 muito grande vai dar próximo a 0. A mesma coisa aqui, próximo a 0, então, eu desconsidero. O que vai acontecer aqui? Vai me dar o limite com x tendendo a menos infinito, vai ser x ao quadrado sobre 5x ao quadrado. Se eu cancelar x ao quadrado com x ao quadrado, aqui vai ficar 1. Então, vai ficar o limite de 1 sobre 5, com x tendendo a menos infinito, que vai ser igual a 1 quinto. O limite de 9x ao quadrado mais x menos 3, o limite é 5, com x ao quadrado mais 5. O limite a mais infinito, então, vai ficar o maior expoente, eu vou colocar para fora em evidência, vai ficar 9 mais 1. x dividido por x ao quadrado vai dar x elevado a menos 1, que vai ficar 1 sobre x, menos 3x ao quadrado. Então, sobre o maior índice é 4, colocando em evidência, vai dar 1 mais 1. x menos 4 vai dar x à terceira, menos 5x à quarta, que vai ficar aqui. E aqui tende a 0, porque eu vou dividir 1 por 1 muito grande, ele vai dar tão pequeno que se aproxima de 0. A mesma coisa aqui e aqui. Então, ficamos com o limite de 9x ao quadrado sobre x à quarta potência, com x tendendo a mais infinito. aqui, x à quarta, x ao quadrado, dividido por x à quarta, conserva a base, subtrai os expoentes, vai dar x a menos 2, que vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Então, vai ficar... Então, vai ficar aqui, aqui vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar o limite de 9 dividido por x ao quadrado, com o limite tendendo a mais infinito. 9 dividido por um número muito grande, o que vai acontecer? Ele vai ser... O limite de x ao quadrado mais x menos 1, com x tendendo a mais infinito. Então, vai ficar o limite de x que tende a mais infinito. Vou colocar o x ao quadrado em evidência. vai ficar 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Aqui vai dar um número infinitamente pequeno, que eu vou considerar como zero. Então, eu vou ficar com o limite de x tendendo a mais infinito igual a x ao quadrado. limite de x tendendo a menos infinito, colocando x ao quadrado, vai ficar 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Tudo isto daqui é infinitamente pequeno, que eu vou considerar como zero. Então, ficou o limite de x tendendo a menos infinito é igual a x ao quadrado. Que é igual a menos infinito. A menos infinito.